Você que ainda é da era de revelar fotos, que gosta de colecionar memórias através de fotos assim como eu, continue assistindo esse vídeo porque eu tenho uma dica incrível pra você. Pessoal, um certo dia lá olhando os stories no Instagram, recebi um anúncio que me chamou muita atenção. O anúncio de um clube de assinatura de revelação de fotos. Assim, eu fiquei intrigada porque ainda não tinha, eu não conhecia nenhum clube de assinatura de revelação de foto. E aí entrei, verifiquei tudinho e confesso que o preço também me chamou mais atenção ainda. Fiz assinatura e decidi compartilhar com vocês essa dica maravilhosa. E este clube de assinatura de foto que eu estou falando é o Foto Clube. Este daqui, Foto Clube. Então, você paga mensalmente um valor e todo mês você recebe uma coleção na sua residência. Eu achei, gente, incrível a proposta. Primeiro porque eu sou apaixonada por revelar foto, eu e meu marido, nós temos esse hábito. Mas, com a correria, nós acabamos esquecendo de revelar. Até hoje eu tenho uma pasta ainda de 2022 que eu coloquei lá, vou colocando fotos para revelar e que ainda eu não revelei, né? Porque, querendo ou não, não faz parte, assim, do nosso dia a dia hoje em dia revelar foto, na verdade. Mas ainda eu me esforço para isso acontecer. E com esse clube ficou perfeito porque eu não vou ter o trabalho de ficar correndo atrás disso. As fotos que eu quero revelar vão chegar na minha residência. Deixa eu mostrar para vocês o que veio nessa minha primeira coleção. Antes de mais nada, quero dizer que eu achei a coisa mais fofinha da forma como foi enviado, tá? Então, nessa primeira coleção, você recebe um álbum, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Um álbum com 28 páginas, tá bom? Achei lindo esse aqui. O álbum não tem como escolher. Cada mês é um tema, tá? Eles que enviam. A gente não tem essa opção de escolher o álbum, tá? Então, aqui vem dizendo 2023. Seu próximo capítulo será incrível. Olha, a coisa mais fofinha. É um álbum scrap. Cap, folhinhas pretas, porque as fotos que a gente recebe é estilo polaroid, tá? Muito fofinho. Então, aqui contém 28 fotos. E aí, além do álbum, recebo 14 fotos polaroid, tá? 14 fotos. Aqui tem fotos de... Algumas fotos de 2022 ainda, que eu queria muito registrar. Olha, o material muito bom. Tá vendo? Eu gostei também dessa possibilidade, porque aquele é o material de foto mesmo. Às vezes eu revelo foto em papel fotográfico aqui em casa, mas com o tempo ela vai desbotando, tá? Então, eu amei essa opção. Gente, sério, deixa eu mostrar aqui rapidamente as fotos para vocês, ó. Isso aqui. Eu coloquei, assim, momentos importantes que nós tivemos. Ó, a copa, copa. Esse aqui foi a promoção do meu marido, que ele foi o primeiro sargento. Ó, esse aqui foi um desafio que nós conseguimos em família, bem difícil na igreja. Queria revelar algumas fotos do meu marido, aqui foi dia das mães. Aqui um momento bem legal que nós tivemos com a Lana, ó. Então, amei. São 14 fotos de qualidades incríveis. E tá vendo aqui, ó, você vai colocando o texto. Tá? Ó, maravilhoso, né? E, vamos lá. E aqui eu recebi o brinde, tá? Todo mês, no caso, eu vou receber um brinde, que é um imã. Tá? Ó, vai escrito o brinde, um imã. E a cada três meses eu recebo um post, eu acho que tamanho 15 por 21, de uma foto escolhida por mim. Tá? Então, este é a minha primeira coleção. Mês que vem eu vou receber apenas as fotos, tá bom? E o brinde, tá? Porque funciona assim. A cada dois meses é um álbum. Todos os meses a foto chega. Mas a cada dois meses um álbum, a cada três meses uma foto pôster. Vamos lá, falando de preço. Todo mês você paga um valor, tá? Ele tava com preço promocional de R$29,00. Eu achei, assim, um precinho muito bom. R$29,00 sem o código de rastreamento, né, pra entrega. E eu acho que tava saindo a R$37,90 com o código de rastreamento. Tá? Então, eu optei pelo, inicialmente, pelos R$29,00. Porque eu queria ver, né, como é que era. E aí, depois que você faz o pagamento, no período, eles mandam um link pra você lá na página deles. E colocar suas fotinhas, fazer edição, colocar texto, enfim. E colocar pra revelação. E aí, eles mandam pra sua residência. Agora vem comigo, porque eu vou montar essa belezura aqui, tá? Pra vocês terem uma noção como é que as fotos ficam nessa fofura de álbum, que eu estou completamente apaixonada. E aí, eles mandam pra sua vida. E aí, eles mandam pra sua vida. Então é isso, pessoal. Ficou a coisa mais linda, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa dica. Não estou ganhando nada por isso, tá bom? Pra divulgar o Fotoclube. Porque vocês me conhecem, né? Eu gosto de compartilhar dicas boas pra vocês. E não esqueça de avaliar esse vídeo, que me ajuda muito. Deixa seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, eu vou responder a você, tá bom? E é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.